Tá, tá gravando, tá gravando Vamos ao trabalho Acho que eu manchei Acho que a Fernanda Parece agora, mas não tá fazendo nada Pintando a unha Ela tava pintando a unha Mas não tá vendo a unha O negócio tá tudo torto Eu moria na fã Deixa eu fazer mais uma área mais franca Tá, conta A Gabriela Não fala nada da Gabriela Não